Fala pessoal, voltamos aí com mais um vídeo, dessa vez como prometido, o vídeo deve ficar um pouquinho mais longo aí, porque as habilidades roxas são as que a gente mais vai utilizar e são quantidade mais numerosa também, mas vamos lá, as roxas são as que você mais vai utilizar, porque até chegar lendário e você ter moeda para comprar e upar, demora um pouquinho, então essas aqui a gente tem que olhar com atenção, certo? Eu vou lendo e falando em quem eu estou usando ou quem eu acho que é o ideal, sequência, 30% de chance de causar dano físico adicional, faltou de 150% ao alvo, a cara de ataque normal, eu estou usando isso no Haroldo, aí você diz, ah, mas isso podia ser no DPS e tal, o real é de fato, essa habilidade pode ser utilizada no DPS, só que o Haroldo bate com o dano físico e não encontrei uma... Que assim me chamasse a atenção, por enquanto está no Haroldo, tem o Ishitsune, que é meu arqueiro de dano físico, mas eu achei outras habilidades mais interessantes para ele, voltado ao dano em área, a gente vai falar isso para frente Isso aqui, se você tiver alguém que usa o dano físico single target, aí poderia ser vantagem, tirar do Haroldo e colocar nessa pessoa, o dano certeiro, entendeu? Como o Ishitsune bate em área, poderia potencializar isso, um dano físico adicional, certo? Mas, por enquanto, eu estou usando ele no Haroldo, porque eu estou usando outras habilidades no Ishitsune Concentração, aumenta em 18% de dano mágico ao entrar em combate Isso eu uso no Merlin, no caso, porque ele é dano mágico, só que no Ishitsune eu uso o que aumenta dano físico, a gente vai falar dele mais para frente Então, nos meus DPS principais, os dois, vai ter o aumento de dano mágico e o aumento de dano físico Algumas pessoas lembram que confunde com ataque mágico e ataque físico Aqui é o dano propriamente dito, o ataque é o que vai fazer a conta lá atrás Ataque, menos defesa, blá blá blá, entendeu? Aqui já é o dano de fato Então, essa habilidade minha aqui hoje, está no Merlin, ok? Perseguição 30% de chance de causar dano mágico adicional É aquela que eu estou usando no Haroldo, só que na questão, a parte mágica Como eu não tenho um tanque com dano mágico, então eu não tive a quem encaixar essa aqui, eu nem comprei ainda, certo? Pode ser que aumentando os times, quando eu for montar meu segundo time, eu precise usar Escudo mágico Reduz em 9% do dano mágico sofrido ao entrar em combate É uma coisa para tanque, né? Para reduzir o dano mágico que sofre Mas eu também não... Por exemplo, essa aqui poderia encaixar lá melhor que a outra no Haroldo Pode ser que no futuro eu use ela Então essa aqui é basicamente para tanque mesmo Aqui é outra do Haroldo, mas essa vai para o Eustis Único Assim que abrir o slot dele, essa aqui vai para lá mesmo Eu comprei já pensando nele Estou usando no Haroldo só por enquanto Só porque o slot não liberou lá ainda Então eu falei que eu uso aquela de aumentar o dano mágico e aumentar o dano físico Que a gente ainda não chegou E uso duas dessas de causar dano a cada 6 segundos Então a cada 6 segundos, 40% de chance de causar dano físico a 3 unidades inimigas Então o Eustis Único já bate em área, com essa aqui vai bater de novo E esse aqui aplica sangramento por 6 segundos Que causa dano físico a cada 3 segundos Então causa duas vezes esse dano físico Porque ele dura 6 e a cada 3 ele está dando dano físico também Certo? Então esse aqui está no Haroldo, mas é do Eustis Único Só está emprestado aqui por enquanto Aplica sanguessúga com 75% de chance de recuperar PV proporcional a 30% dano causado Essa questão do sanguessúga em todos os jogos ela é meio polêmica De se vale a pena ou se não vale Então ela tem 50% de chance de causar e 30% da pancada Então exemplo, se você botar isso aqui num tanque Não vai bater Botar num DPS, diminuir o dano dele E ele ainda tem 55% de chance de ganhar 30% Então no meu ponto de vista essa habilidade aqui não vale a pena Reduz 9% de dano físico sofrido em tanque de combate Mais uma de tanque Por exemplo, você pode botar essas duas aqui num tanque Ele vai diminuir o dano mágico e diminuir o dano físico Vai ficar tankudo Aqui, aumenta em 18% de dano físico Já está lá no Shoot Zone Já bufei o dano dele E ampliei com outras duas habilidades que ele tem o risco de bater Ganha imunidade a todos os efeitos de controle Reduz 4,5% dando sofrido em entrar em combate Muito boa pra tanque também Não tenho ainda que meus tanques ainda não estão prontos O Átila está subindo Entendeu? Então o Aroulo está com a habilidade emprestada do Shoot Zone Ainda não está ok não Trovão Celestial 30% de chance de lançar um golpe elétrico Causa dano mágico Fator bababá Ao alvo e a dúzia das imunilatórias Próximas a cada ataque normal Pô, essa aqui A cada ataque normal ele tem 30% de chance Então é interessante pra um DPS Mágico Porque cada vez que o cara bater Vai ficar testando essa chance aqui Então pode ser interessante É porque a gente não tem um exemplo Esse ataque normal Porque o... Esse aqui é a cada 6 segundos Quantos ataques normais ele dá em 6 segundos? Porque aqui é 40% a chance Aqui 30% Aqui tem mais chance Agora a questão é essa Em 6 segundos quantos ataques normais acontecem? A gente não tem essa informação Então isso é Foda calculável Reduz em 7,5% o dano sofrido pelas suas tropas nos primeiros 12 segundos de batalha O problema aqui é que é só 12 segundos de batalha Porque aqui ele reduz todo o dano Então O complicado é que é só por 12 segundos Eu não sei se isso vai aumentando Não, ele aumenta o dano Que vai ser absorvido Mas não aumenta os 12 segundos No caso do PVP Pode ser até que vale a pena Porque as lutas são mais curtas, né? Aplica o efeito esquiva a todas as suas tropas Que aumenta em 7,5% a taxa de esquiva por 12 segundos em combate Mesma coisa, só por 12 segundos Essa questão da esquiva eu não acho viável ainda não A gente não tem dados suficientes para avaliar isso aqui A outra é do Merlin, como eu falei Buffet ataque mágico Duas habilidades a bater a cada 6 segundos Pode ser que no futuro Ou eu deixe uma de 6 segundos para ele e outra para o segundo time E pegue uma daquela que tenha a chance de dar o dano adicional Então eu vou ter que estudar isso daqui para lá Ver como é que o pessoal está jogando O que é que o pessoal está equipando Se surgir alguma conta no sentido de dano dessas habilidades Para poder ver como é que eu vou fazer Se eu mantenho o Merlin, por exemplo, com 2 de 6 segundos Ou se eu jogo uma para Cleópatra, por exemplo E boto nele aqui aquela chance de causar dano a mais Reduz 19% o dano causado e sofrido Se estiver sob efeito controle Para mim descartável Cada ataque normal tem 50% de chance de ganhar 60 de energia extra Já vi algumas pessoas utilizando isso aqui Porque a cada ataque normal ele vai testando Essa 50% de chance E vai enchendo a barra mais rápido E o bicho só que especial mais rápido Então isso aqui é bom de se avaliar Acho que aqui vale um asterisco Para teste É porque como as pedras da gente são tão curtas Para a gente comprar só para testar é complicado Então deixa as baleias O pessoal que gasta mais brincar E a gente vai olhando quem é que está usando Se está valendo a pena ou não A outra habilidade do Merlin 6 segundos A cada 6 segundos 50% de chance de causar dano mágico A 3 em 10 inimigas aleatórias E aplicar queimadura por 6 segundos Que aí duas vezes vai dar esse dano de queimadura Então hoje está sendo a minha estratégia essa E aqui a outra do Shitsune A cada 6 segundos 40% de chance de causar dano físico A outra causa sangramento a dele Essa aqui causa asfixia E há 3 unidades também Entendeu? Então em área Asfixia por 6 segundos A cada 3 segundos dano físico Então a princípio eu estou usando essa estratégia Essa aqui eu coloquei Foi a última que eu comprei Agora eu coloquei para o Haroldo Que eu achei legal Ao sofrer dano Há 7% de chance de recuperar PV Fator de 180% De sua tropa que perdeu mais poder de tropa Então como ele fica recebendo pancada o tempo todo O problema é Há chance 7% Isso aqui que é tosco Essa porcentagem mata com a gente Outro aqui Ó Sofrer dano 7% de chance de causar dano físico É uma tropa inimiga aleatória E aplicar ferimento Mas porra 7% A outra é 40% Ainda mais Não vale não Aumenta 7,5% De dano causado Pelas suas tropas Nos primeiros 12 segundos de batalha Aqui também seria um caso Mais para PVP Só os 12 segundos Tem mais uma roxinha aqui Aumenta 15% Da velocidade de regeneração De energia Desde 3 unidades aleatórias Nos primeiros 12 segundos de batalha Para dar aquele rust Seria Acho que para PVP Aqui também E a última Benção Celera Aumenta 9% Da velocidade de ataque Sua tropa Primeiro 12 segundos Ah Também 12 segundos Essas de 12 segundos São combates curtos Porque um exemplo Na campanha mesmo Não vale Ou Também É ataque de mapa Porque o ataque do mapa Também é rápido É tropa contra tropa E acabou Então Aqui É aquela coisa Quem vai arriscar Para testar Se isso aqui Aumenta o dano Não Entendeu Eu Eu ainda estou Optando Aqui já leu Todas as roxas Já Então Eu estou optando Vou mostrar aqui Para vocês O que está de fato pronto O que está de fato pronto Como eu quero É o melee Então Tem a habilidade dele Só falta Upar o nível Né pessoal E aí vem Cadê Não Esse aqui Primeiro Se tivesse que botar Em ordem aqui Primeiro Aumenta em 12% Dano mágico Ou entrar em combate Então Buffa o ataque mágico dele Aí depois vem A cada 6 segundos 50% de chance De causar dano mágico A 3 unidades Queimadura Por 6 segundos 6 segundos A cada 6 segundos 50% de chance De causar dano mágico A 3 unidades De migas E aplica veneno Certo Então Toda hora Além da habilidade dele A cada 6 segundos A cada 6 segundos Chance de aplicar Essas duas pancadas Então Por enquanto Essa está sendo A minha estratégia Aqui Mesma coisa Buff de ataque físico A cada 6 segundos E a outra habilidade Que vai ser dele Essa daqui A cada 6 segundos Chance de causar Depois O que eu quero Tentar descobrir É isso Se vale a pena Manter duas habilidades Dessa Ou Uma dessa E essa daqui Buffo o ataque 1 a 6 segundos E uma com chance De causar mais dano Minha única dúvida Em relação a Essas habilidades No momento Está em torno disso Então Diga aí Como é que vocês estão Montando a estratégia De vocês para habilidade O que é que vocês estão fazendo Vamos discutir sobre isso aí Beleza Até a próxima Fui